Olá, aqui é Paulo Sérgio, presidente dos sindicatos metalúrgicos de Araraquara. Companheiros e companheiras, nós como representantes da classe metalúrgica recebemos com muita indignação a informação sobre o ataque ao site dos companheiros do PCO. Nós, enquanto representantes da classe operária, não devemos aceitar esse tipo de ataque, essa intransigência de quem não gosta dos movimentos que representam os trabalhadores, essa elite que mais quer destruir a classe trabalhadora. Nós aqui estamos solidarizando com os companheiros do PCO, entendendo que não dá para aceitar de forma nenhuma isso que vem acontecendo com a classe trabalhadora, a classe que já perdeu muito com as reformas trabalhistas, e aí o site do PCO é um site que divulga as questões dos trabalhadores e toda a classe operária. Então, nós aqui nos solidarizamos com os companheiros, o maior barbárie que foi feito com o site dos companheiros aí. Então, da nossa parte, enquanto representantes, também de classe operária, nosso ramo aqui metalúrgico na nossa região, estamos aqui prestando solidariedade a esses companheiros que continuem na luta, continuem defendendo o seu ideal, para que a gente possa ter, resgatando a nossa democracia, que ela está sobre ameaça da forma que está. Então, eu acho que é um valor enorme que vem sendo feito pelos companheiros do PCO. Então, o nosso forte abraço a todos eles, que continuem nessa disposição, para que a gente possa resgatar os direitos, a dignidade da classe trabalhadora do nosso Brasil. Forte abraço a todos.